Eu tenho muito de babosa também, viu? De babosa? É. Isso aí faz todo tipo de doença. Olha aí, tem! Tinha um colega meu que estava com um tumor por dentro dele lá, e o médico proibiu dele beber e tudo, ele começou a comer todo dia um pedacinho, estava bebendo tudo e melhorou. Olha que bom! Voltou direto no médico lá, o médico falou, você não tem doença mais não. Que é a babosa original, né? Que tem dois tipos, três tipos. Que legal! Depois eu vou dar uma olhada nessa babosa lá então. Já mostrado ali, olha cada pezão lá. Se tu filmar ela e você coloca o povo não querer, que a bicha é boa. É? Pra úlcera, pra um monte... É, meu! Remédio. Pra cabelo, essa mulher com aquele cabelo bonito. Passa óleo de babosa. Não, passa babosa mesmo, sabe? Ela escuma pra caramba. Olha aí! Aí depois o cabelo começa a ficar liso e fica lindo. Ah, que beleza! É! Eu mesmo, Marcos, toda semana, sabia? É? E tudo natural. É, vem aqui de judeia pra você buscar aqui uma mulher pra passar mais no cabelo. Ah, faz pra mim isso não. É! Agora tem dois tipos, né? Que eu tenho que saber qual é o tipo. Ah, tá! Que essa ali é a original, é da grande, sabe? Da grande. Tem uma que ela até, ela é ruim. Ah! São dois tipos de babosa. Dois tipos de babosa. Depois eu vou mandar tu filmar ela ali. Tá bom! Os caras vão filmar até em cima, cara. Boa! Porque ela serve de remédio mesmo. Beleza! É! Você não sabia não, né? Na verdade, eu acho que eu nunca vi uma babosa. Um pé de babosa. Ah, pois vai com ela aqui. Olha ela ali, ó. Você vai embaixo do pé de pé. Tudo ali é tudo babosa da grande. Vamos dar uma olhada lá então. Bora lá! É sério, cara! Isso aqui na feira arrozada compra por folha assim, ó. Eu vendo por folha, por pé. Ah! Olha a original aqui. Olha a plantação aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem bastante mesmo. Tem, ó. E é... O senhor tira a muda dela? Como é que é a muda dela? Então, ela coloca... Olha aqui as mudas aqui, ó. Elas colocam um monte de coisinha de lado, certo? Ah, tá. Tô vendo. Aqui também elas põem. Olha aqui, ó. Tô vendo. Olha aí, ó. Aí você arranca... Olha ali o plantado que a mulher fez aqui, ó. Olha aqui, ó. Tudo é ela. Isso aqui é toda da original. Olha uma coisa linda aqui, ó. Isso aqui tem uma barba dentro. Você de casca isso aqui, ó. E pode comer. Eu vou pegar uma foquinha para comer para você ver, viu? É, rapaz. Olha aqui a plantação nova. Já está ela vende. Ih, tem bastante mesmo. Desliga aí. Deixa eu pegar um pedacinho para você ver como é que isso faz. Tá bom. E, Antônio, se o senhor rega isso daqui... Rega uma vez por semana. Uma vez por semana. Não precisa de muita água. Ela rega tudo. Ela é cheia de água, né? Ah, que beleza. Aqui, ó. Plantaçãozinha dele de babosa. Vou tirar até umas pequenas aqui. E como que o senhor colhe ela? O senhor colhe por folha? Não. Tem gente que compra o pé inteiro, cara. Aí arranca ela da raiz. Se o senhor compra, nós cortamos ela igual com o chão, certo? Ah, tá. Entendi. Ela nasce de novo? Se você tirar para o folha, ela brota assim de novo aqui. Ah, tá. Mas se você cortou aquele pé, já era? Já era. Já era. Aqui é assim, ó. Quem tem caroço, remativo, dor na costela, tudo. Só que tem que fazer isso aqui, ó. Me cascar ela aqui, ó. Ela tem um... Uma babazinha, ó. Uma babazinha, ó. Agora... Agora quem tem essas coisas tipo úlstras, essas coisas, tem que comer todo dia um pedacinho, entendeu? Não adianta comer só uma vez e dizer, ah, curou não, né? Tem um cara... Porque ele só assaram na hora, né? Tem um colega que ele compra, mas ele... Ele compra duas folhas dessas, certo? Aí ele passa a semana inteira comendo, outra semana compra de novo. Aí ele come mais ou menos isso aqui, assim, ó. Entendeu? É esse miolinho que se come aqui, ó. Ah... É. Só que ele não é muito bom, não. Eu vou comer esse pedacinho aqui pra você ver, Marco. Mas aí é mais... Quer um pedacinho pra você ver? Eu quero experimentar também. Olha. Ó a babazinha só. É. É uma babazinha, ó. É bom ou é ruim? Essa tá boa, tá cheia d'água. É, tá cheia d'água. É, já comi, tá vendo? Se você comer todo um pedacinho mais do que eu comi aqui, ó. O que tiver de tumor, é sério, cara. O úlcera, tudo, ele dá um jeito. Essas coisas que dá por dentro, essa inflamação por dentro. Tudo. Pois é. Eu vou te dar um pedacinho pra você experimentar, viu? Deixa eu ver um teca aqui. Filma você mesmo comendo agora. Ó, esse pedacinho, agora tem que ser todo dia, Marco. Todo dia. Mas dentro de você comer hoje, Zé, eu quero melhorar, não. Não é tão ruim, não, cara. Primeira vez você não acostuma, né? Acha meio margoso, né? Mas eu mastigo pouco e já engulo, entendeu? Que vale ela lá dentro, né? Puxa, você nem cara feia fez, meu. É. É ver que você tá tomando uma cervejinha. Não tem gosto de nada. Não é, mas amarga um pouco. Amarga um pouco, pouquinho. Pois é, isso aqui. É boa pro cabelo, viu? Não é gostoso, não é ruim, não. Isso aqui você corta ela, bota numa bacinha, coloca água e passa no cabelo, deixa acho que uma faixa de dez minutos no cabelo. Ah. Depois você pode lavar normal, você vê a diferença no cabelo. E o que acontece com o cabelo? O cabelo fica macio, sabe? E, e... É muita coisa pro cabelo não ser nem explicado. É próprio pra cabelo isso aqui. Rapaz, que legal. A mulherada quando vê isso aqui fica doido. Ah, eu quero uma folha pro meu cabelo. Vai, ó. Tivemos uma aula aqui... O cabelo... O cabelo cresce, parece. Ele fica macio. Não precisa shampoo nem nada não, cara. É, mas ela... Que é natural. Ela vai ser bem boa. Essa barba dela aqui é muito boa pro cabelo. É que eu não... Eu vou te perguntar direito pra... A menina sabe pra que é tanta coisa pra cabelo que ele... Olha... Eu já ouvi falar mesmo babosa pra cabelo. Tem um... Vamos lá perguntar e ela lhe explica. Ela estudou isso aqui, ó. É? Olha que barato. Vamos lá pra lhe explicar. E tem bastante aqui, né Antônio? Tem. Aqui tinha mais, nós vamos plantar mais que nós vendem, né? É, não. É bom isso. Se eu compra sábado todo, sábado todo domingo leva pras feiras. Olha aí. É. Se eu fosse você começar a botar... Ah, você não sente nada não, né Marcos? Não, eu não tenho nada não. Eu sinto muita fome. Eita, boabonha. Então o negócio tem que comer com os culos, né? É, comer com os culos. É, comer com os culos. Vamos ter uma aula de babosa aqui. Oi? Bom dia. Bom dia. É pra hidratar o cabelo. Ajuda no crescimento, no fortalecimento também. E pra pele também, né? É bom pra passar no rosto. Ah, essa eu me esqueci. Não falei pra você? É, tem gente que passa. Pra espinha, pra cravo. Se o cabelo estiver caindo, dá pra passar uma babosa no cabelo. Dá. Vamos passar no meu, que o meu tá caindo um pouco, cara. Mesmo? Tá ficando pouco, cara. Tá ficando pouco ali. Como é que tu vai ficar feio aí, pessoal? Imagina. É bom já começar a passar agora, já, né? Manda... Se você ver o cabelo dela solto, você fica doidinho, cara. É. Só foi aí, Lama. Olha, ela vai soltar. Você vai ver o cabelo dela. Passa aí. Passa. Uma vez na semana. Tá vendo? Eu te falei. Deixar uma hora no cabelo aí. Uma hora no cabelo? É uma hora, eu falei dez minutos. Depois enxágua. Depois lava com shampoo. Lava com shampoo. É. Aí faz o que o cabelo? Fortalece? Hidrata. Hidrata. Deixar uma hora no crescimento. Olha ela. Você viu o cabelo dela solto aqui? É grande mesmo. É tudo isso aí. Ela não gasta nenhum negócio de... Deixar meu cabelo. Tem até shampoo, né? De babosa. Tem gente que põe dentro do shampoo. Coitado de babosa também. São todos que passam no rosto para tirar... Tá certo. Valeu, gente. Você viu? Tá vendo que é verdade, cara? Pedir muda eu tenho aí, viu? É? Olha aí, ó. Tem muda de babosa aí que é bom para tudo. E ela aguenta um monte por dia. Aquela que tem montagem. Você pode tirar hoje. Ela pode passar três dias para plantar. É? Ela não morre, não. Não morre, não. Senhor Antônio, obrigado por me receber aqui. E obrigado também pela aula da babosa aí. Que eu acho que até vou usar no meu cabelo também. Que agora eu fiquei interessado. Mas deu certo, pô. Aqui tem. Você que precisa é só a gente buscar aí, ó. Tá bom. Usa pouco. Seu cabelo é pouquinho... É. Cuida dele para ele não cair o resto. Que ele é até bonitinho. Se ele cair já era, né? Valeu, Senhor Antônio. Valeu. Valeu.